Moro! Bom dia! Bom dia, gente! Contento que você está sintonizando a ave a trupe. Para que você comece, nós vamos elevar a você de adoração para o meio de uma cantiga. Vem, Espírito Santo, Vem, O Dushy Mensajero. Amém. Um profeta indisposto. Vem, Espírito Santo, Vem, está grande e predica contra você. Passamos na maldade a chegar até me diante. Iona, capítulo 1, versículo 2. Vem, mas que com o malvado ela vira, não vou entregar completamente na maldade. E se você observa que você não está dizendo, a mira de sua idade é que você busca algo melhor e mais elevado. Deus revela o seu mesmo nome de uma maneira inconfundível para guiar você, se possível, no arrepentimento. E instrumentos para trabalhar aqui, é o profeta Iona. Se é profeta a obedecer sem questionar, ele o aqueda dispar de roupa e experiência no amargo e o acerbendicionar abundantemente. Sem embargo, na hora de eu nascer sua desesperação, o Senhor não abandonei. Através de uma série de providências e providências estranhas, é confiança de um profeta de Deus e de seu poder infinito para salvar, mas ter recebido um revivimento. Um dia jamais é servido de Deus a receber e encargo para advertir Ninive. Agora eu nasce, aderente e cuidar, mas agora ela começa a proclamar contra ela o mensagem. Aqui quarenta dias, Ninive o destruirá. Ela vai de um caia para outro, gritando o anúncio de advertência. O mensagem não está muito errado. O grito com a ressonar de um caia na sua vida incrível, passa de boca para boca de oradores e habitantes que atendem o anúncio assombroso. O Espírito de Deus aprime o mensagem a cada coração e faz a sua multidão que tembla para o motivo de não picar e para não arrepentir de uma humilhação profunda. Na destruição, a ordem revocada. O Deus de Israel vai exaltar e honrar através de gente do mundo pagano e sua lei vai respeitar. Depois de um ano, Ninive a caia como preso na e-naciona ao rededor, passa-se a louvidade de Deus e a vida orgulhosa. Ela é, pois o mensagem de Deus tem o tempo de haver. Agora, é a sua idade na e-naciona da mesma necessidade de conhecimento, de atributo e propósito de Deus verdadeiro, de maneira que está o caso de Ninive a vida de antes. A única cidade que permanece é a sua idade que é o arquiteto e construtor de Deus. Senhor Jesus, dá uma chamada para a gente para lutar com uma ambição santificada para assegurar a gerencia imortal. Querido ouvinte, danke para escúcharnos. Passe um feliz dia e até amanhã com Deus que. Passe um feliz dia e até amanhã com Deus. Se inscreva-se no canal e veja mais定ista.